Ao lado do deputado federal Márcio Gerri, do deputado estadual Zito Rolim, de vereadores, secretários municipais e de centenas de pessoas, o prefeito Francisco Najib lançou a pedra fundamental de construção da fábrica de sonhos, uma escola de tempo integral que vai funcionar no prédio da antiga fábrica de tecidos de Codó. Inicialmente a gente já iniciou com a limpeza, hoje foi dada a ordem de serviço pela prefeitura municipal. É uma obra de bastante representação para a sociedade, a gente está encarando essa missão com muita dedicação. Será uma escola que, como todos falaram no discurso, é uma fábrica de sonhos. Então a gente está aqui para poder fazer parte junto com a prefeitura e com a população de realizar esse sonho. Será uma escola com 13 salas, terá auditório, a gente vai fazer um espaço reservado para o museu, para não perdermos a essência da fábrica, a gente vai deixar isso preservado, que é importante. É um pedido também do secretário de educação, do prefeito. E é isso, a gente está aqui para dar o pontapé inicial. A partir de segunda-feira estaremos iniciando para valer essa reforma. E contamos com a colaboração de todos, com o apoio de todos, para que dê tudo certo ao final. A escola, orçada em cerca de 8 milhões, será erguida por uma empresa codoense e vai contar com 15 salas de aulas, piscina semiolímpica, museu, sala de recriação, biblioteca, salas de informática, quadra esportiva, laboratório, almoxarifado, secretarias, sala de professores, de coordenação e de materiais pedagógicos, horta experimental, além de cozinha, dispensa, triagem e auditório para 200 pessoas. A área total reformada, mais as obras de ampliação, chega a cerca de 6 mil metros quadrados. Para o prefeito Najib, o objetivo é continuar investindo de forma consistente na educação e trazendo mais investimentos para a cidade. Por isso, estamos investindo em educação de forma muito expressiva, na cidade e na zona rural. Do ensino fundamental, passando pelo médio, até as instituições de ensino superior que estão chegando ao município, concluiu. É um grande marco para a nossa gestão, é um sonho que eu planejei e cresci nessa fábrica criança, com meu pai trabalhando nela, frequentando todas as áreas dessa fábrica e eu fiquei com o coração partido em ver essa fábrica se deteriorando. E hoje, como gestor público, eu estou tendo a oportunidade de poder fazer algo muito importante para a sociedade e para o futuro dessa cidade. Transformar este ambiente que estava sendo utilizado recentemente para a prostituição, para a droga, para a violência e transformar em uma grande fábrica de sonhos, fábrica de encantos, fábrica de talentos e de crianças que representarão o futuro da nossa cidade. É uma obra usada, no momento difícil que o Brasil está vivendo, mas nós não estamos medindo as dificuldades. Se fôssemos pensar só em dificuldades, nós não faríamos essa obra. Então, nós nos reunimos com a equipe e para marcar essa grande gestão dada pela população de Codó, nós estamos hoje dando a pedra fundamental, o início dessas obras, dessa grande obra que levará para cá mil alunos que terão museu, que terá auditório, 13 salas de aula, piscina olímpica, piscina olímpica, salas climatizadas, grande refeitório, uma cozinha industrial, todo sistema energético com energia solar para gerar energia, não só para essa fábrica, mas também para outras escolas, algo que realmente de um grande impacto social e educacional para a nossa cidade. Então, nós estamos muito felizes por esse momento, por esse marco da nossa gestão. Eu só tenho a agradecer aqui, muito emocionado, eu só tenho a agradecer à população de Codó, que tem me apoiado, tem estado ao meu lado diante de muitos massacres, muitos injustiças, muitas pedras que estão jogando, mas com essas pedras nós estamos construindo, nós estamos reconstruindo, não só aqui na área da educação, mas também na área da saúde, na área de infraestrutura, na área de lazer, e dizer que nossa cidade está crescendo e está desenvolvendo, porque nós estamos também tendo grandes investidores, indústrias que virão para a cidade, que vai gerar mais de 700 empregos aqui em nossa sociedade, que é o que nosso povo precisa, e é o que mais eu tenho lutado, não só na prefeitura, mas também nos serviços, onde tem obra tem emprego, onde tem emprego tem dignidade, tem povo feliz, e o Brasil em decadência, mas nós estamos aqui crescendo, buscando com a ajuda do povo, com a ajuda das pessoas, buscando superar essa crise e fazer com que a nossa cidade tenha dias melhores.